Oi, gente, bom dia. Bom dia pra você que, como eu, acordou bem e feliz às dez e meia da manhã de um domingo abençoado, toda descabelada, de pijama, meu bem, porque a gente não é obrigada a nada. Olha só como vai ser meu look do dia. É um pijama bem quentinho, na realidade eu coloco dois, né? Um mais sexy, de tigrezo, e outro bem bela, arrecatada e do lar. Ah, isso que vocês estão vendo aqui embaixo. Ah, deixa eu colocar. É as minhas pantofas. Deixa eu girar aqui pra vocês, pra vocês terem. As minhas pantofas de princesa, meu look. E acabei de tomar o meu excelente café. Até na minha taça de café tem um sorriso maravilhoso de bom dia. Como eu disse, hoje é domingo, dia de descanso, porque a gente merece. E esse foi esse meu look do dia. Um beijo abençoado aí, galera. Se inscreva no canal, se você aguardou aí de bem-humor, de mau-humor. O importante é que você esteja de vivo. Pra começar e recomeçar e escrever e reescrever várias histórias da sua vida. Fui! Cochou meu pijama. Tchau, gente.